E vamos lá, turminha, a nossa leitura surpresa, aonde eu vou tirar um objeto de dentro da caixa e escrever o nome aqui. Vamos lá? Então, vamos ver o que vai sair primeiro. Hum, deixa eu ver. O que é isso? É uma batata. Vamos escrever? Batata. Ba, ta, ta. Três sílabas, três pedacinhos. Começa com ba, ba. B com a. Ba, ta, ta. Ba, ta. Como que é o ta? T com a. Ba. Ba, ta. Ta, eu falo duas vezes o ta. Eu tenho que colocar duas vezes o ta. Ba, ta, ta. Vamos ver o que mais vai sair. Hum, alguma outra coisa? Será que tem que ir? Hum, uma banana. Olha só. Ba, na, na. Vamos lá escrever banana. Ba. Olha, igual o da batata. Ba, na, na. Olha só, igual mesmo. Ba, ba. Ba, ta, ta. Agora é ba, na. Deu um sorrisinho na boca, é? Hum, N. Ba, na. Ba, na. Na. Duas vezes novamente, porque eu falei duas vezes. Ba, ta, ta. Ba, na, na. Vamos ver o que mais tem aqui. Hum, uma. Bó, lá. Bó. Agora começa com bó. 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 B com o. Bó, lá. Bó, lá. Como que é o lá? Lá. L com A. Ó, a língua foi lançada um pouco, ó. Lá. Bó, lá. Bó, lá. Deixa eu ver. Agora. O que é isso? É um... Bó, né? Olha só. Bó, né? Hum. Bó, né? Como que eu faço bó, né? Bó. B com O. É igual o da bola. Bó. Bó, bola, bo, né. Como que é o né? Né. N com E. Bó, lá. Bó, né. Os dois começam com o bó. Só que aqui tem o lá, que é bola, e o bó, né. E por último, tem mais alguma coisa? Um binóculo. Dá pra ver longe com o meu binóculos. Deixa aqui o meu binóculos, que eu uso para enxergar ao longe. Começa com o bí. Bí. B com I. Bí, nó. Nó. Bí, nó. N com O. Bí, nó. Cu. Vai ser O. C com U. Bí, nó, cu. Lôs. Bí, nó, cu. Lôs. É grande, quase não coube. Palavra grande, é. Bí, nó, cu. Lôs. E essa foi a nossa leitura escrita de hoje. Tá bom, turminha? Beijos da PRO. Tchau.